Opa, fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui, no vídeo de hoje vamos testar a nossa amigona Aniko Minoro, a irmã Green, ela que ganhou um traje na nova atualização de outubro do Marvel Future Fight e também ganhou aí o avanço para a categoria 3. Olha, sinceramente eu esperava aí um avanço transcendido, potencial transcendido, desperto para ela, mas o T3 veio para ela, será que ela está forte? Será que ela não está? E esse traje aí é bom, ela é suporte, ela é PvE, ela é PvP, enfim, vamos testar a nossa querida Góticozinha no vídeo de hoje. Por isso eu vou humildemente pedir para vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha build, né? Está aqui ó, bem maximizado ali, né? Velocidade, chance, dano crítico, 67k de ataque, bastante aí, né? Está só com duas bênçãos de ataque em cada esvote, não coloquei nenhuma bênção aí não, né? Só o Zoruzinho básico. As habilidades aqui, eu acho que eu vou upar todas, mano, porque é na rotação, vocês vão perceber que a gente vai usar todas as habilidades praticamente dela, né? Tipo no 5, iso vermelho, né? Sem o artefato, infelizmente, e com um mini fúria, um obelisco mini fúria. Rafa, que tipo de CTP dá para equipar nela? Ela é um personagem de dano constante, então você vai ter que equipar nela aí um fúria, um julgamento, ou se for um obelisco mini fúria, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui as opções de traje, bônus de uniforme, a primeira aqui é a América Chaves, se fosse pelo menos aquele que ela é suporte, né? Electra, Maya Ops, até que é legalzinho, né? O Anjo, ó, e o Maker, mano, como que eu queria que esse maluco aqui ganhasse um T4, mas eles dessem um rework aí nesse combate vilão. E o Maker, eu gosto muito desse vilão, mano, caramba. Bem, como que funciona a rotação de habilidades dela? Ela é uma personagem que a gente acaba usando aí praticamente todas as habilidades na rotação, e a gente aperta a 5 e a 4, né? Essas são as únicas habilidades aí que a gente tem que esperar um pouquinho para cancelar. Se a gente cancelar a 5 muito rápido, a gente não tem aí, tipo, os efeitos visuais, né? E nem os efeitos de dano. E a 4 também, a mesma coisa. Então, quando vocês for fazer a rotação dela, é a 5, espera um pouquinho, 4, espera um pouquinho, 2, 1, 3, tá? Essa daqui é a rotação dela. E quando vocês tiverem a T3 aí, usa ela assim que possível, tá? De preferência, no começo da rotação, e a T3 dela aí pode sim cancelar instantaneamente, não tem problema, tá? Mas tem que usar a T3 porque é aqui que tá a acumulação de dano dela. Cadê? Aqui nas habilidades, ó, acumulação tá aqui. Então, a gente só vai ver o dano aparecendo quando a gente utilizar a T3. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô meio de mal aí com essa atualização, tô meio bolado com o dinossauro, não planejo equipar a CTP na Irmã Green, mas dá pra fazer um teste e explicar aí, né, como que ela vai funcionar, como que é a gameplay dela, né? Vamos jogar aqui contra o Knu, não é um estágio muito alto, né? Mas vai ser legal pra mostrar pra vocês aí como que funcionam as habilidades dela, né? Eu fico utilizando a 2 e a 1 aqui durante as rotações, porque essas habilidades aqui dá pra cancelar rapidinho, né? E também dá pra carregar a T3 também, né? Viu? A 2 é quase que instantaneamente, ó, dá pra cancelar, né? Então, a gente aproveita o cancelamento instantâneo pra encher mais rápido aí a barrinha da T3, tá bom? E ela tem um dano interessante, né? Não é no nível da Encantor, a Encantor é um absurdo de dano, gente, a Encantor é um absurdo, né? E aqui, talvez não vai ficar muito evidente, ela tem uma característica aí de suporte. Acho que vai ficar evidente quando aparecer aí alguma paralisia temporal. Vou esperar aqui, né? Alguma poça de sangue aí no chão. Poça de sangue não, poça de veneno. Ela consegue remover debuff para personagens mágicos. Isso é bacana aí, porque isso é em equipe, gente, tá? Então, todos os personagens que tem a tag de magia, ela consegue remover os debuffs, entendeu? Põe ali a cooperativa só pra ajudar com dano. Tá, fugir aqui das amoebas, né? Tá, fugir aqui de tudo e todos, né? Na realidade, né? Ok, boa. Vamos ver aqui se eu consigo demonstrar pra vocês essa passiva. É como se tivesse uma Vespa no time. Vocês conseguem entender, mais ou menos? É como se tivesse uma Vespinha no time. Aí, vocês veem quando a gente coloca a T3, o dano dela aparece, né? E fora da T3, o dano dela some, né? Valeu uma pena, a gente não conseguiu fazer ele trocar de fase. Vamos ver se até acabar as amoebas aqui a gente consegue. Vai, vai, vai. Isso, boa. Aqui. Ó. Ela tá nudozinha, né? Danudinha, né? Mas ela não é uma encantor da vida, gente. Não é. Não é, não. Vou dizer já. Eu testei bastante a encantor. A encantor, sim. Ela é danuda. Ela também é suporte, né? Ela tem esses benefícios aí, né? Mas não fica tão atrás, não. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Ó, você viu o escudinho azul agora? Vocês viram? Esse escudinho azul é de remoção de debuff. Normalmente, quando a gente toma o tornadinho aí, né? A gente fica sangrando, fica estunado, né? Deixa eu ver se ela tanca isso daqui. Oi. Ai, ai. Estralando o chicote do Kino nela. Chicote estralando, né? O Kino aí parece querer sentar o tentáculo dele nela aí, né? Mais vontade que o normal, né? Mano, ó. Outra coisa que eu tenho que falar, mano. Esse traje é bonito, né? Na moral, traje muito bonito, mano. Muito lindinho aí. É... A Nico Minoro e todo o trabalho que a Netmarble fez com o traje, mano. Olha isso, gente. Olha, mano. Olha que gracia. Olha a Nicozinha. Ó, é o seguinte. Se vocês for aqui, ó, na página de personagens e filtrar aqui todas as habilidades para personagens com a tag de magia, vocês vão ver todos os personagens aí que tem essa tag, né? E vocês olharem aqui a passiva T2, aqui a T2, é isso mesmo, né? Cadê não? A passiva... Passiva 4 estrelas aqui da Nico Minoro. Vocês podem ver aqui, ó, que ela recupera a vida de aliados mágicos, né? É de 20 em 20 segundos. Ela remove penalidade por 15 segundos, mano. É muito tempo. É um bom escudo aí de remoção de penalidade e de recuperação de vida. É tipo um tiquezinho, assim, de vida. Sabe? Isso daqui é muito bom, né? E os personagens aí, ó, como vocês podem ver, tem personagens interessantes na lista aqui, né? Ó, pro Adam Warlock, o Mephisto, aí já pensou ele ganhando um traje aí, ela bufando ele no PVP, na Batalha de Outro Mundo. Ó, o Dr. Doom aí também, ele já é forte, né? Na Batalha de Outro Mundo. Imagina agora, né? Dormamo aí quando ele ganhar traje, ganhar T4, né? Então, ela tem uma boa lista de personagens. Olha, eu vou testar um pouquinho no PVP agora. Igual eu disse anteriormente, eu tô meio de mal com a atualização. Vou equipar um Obelisco nela mesmo aí, ó. Mas é um belo Obelisco com HP máximo, imunidade da quebra de guarda, invencibilidade, né? Eu vou aproveitar aqui que nessa semana da Batalha de Outro Mundo, o Adam, o Warlock, ele não tá, tipo, com penalidade, né? Ele não tá restringido aqui, então dá pra gente aproveitar bem ele, né? Aí eu vou montar um time só pra deixar ele forte. E aproveitando aí que ela remove, debuff, né? O Strife aqui acaba perdendo o papel dele, né? Então, vamos tirar aqui o Strife, colocar aqui a Irmã Grimm, né? Cadê ela aqui? Cadê a Nicozinha, né? E ao mesmo tempo que vai bufar, né? Ou remover os debuffs que o Adam receber, também vai dar recuperação de vida, né? Então, vai ser bem mais interessante. Deixa eu ver aqui o buff que ela tem. Ela tem um buff aqui de vantagem ativa. Não é vantagem passiva, né? Não é assim muita coisa. Mas deixa eu ver aqui que eu posso equipar nela pra dar uma ajudadinha, né? Vou equipar esse daqui. Ela tem um HP baixo, né? Vamos ver se eu consigo dar uma sobrevivênciazinha a mais pra ela. Vamos lá para o combate. Olha, achei um time aí que tem dois personagens aí com penalidade, né? A Jean e o Gore. Mas vamos ver aí, né? Se ela não conseguir ir bem, né? Tipo, ajudar o Adam, né? Apoiar o Adam a ganhar desse time, né? Eu não sei se ela pode ajudar o Adam, mas não, né? O meu Adam tá bem buffado, mano. Mano, é geralmente... Geralmente não. É sempre o Hulk que consegue acabar com a vida do meu Adam. É sempre assim. Mas o restante aí, ó... Sobrevive não. Sempre que eu enfrento um Hulk aí... Habilidade... Ó, a Nico sobreviveu. Sempre que eu enfrento um Hulk aí, acaba ficando difícil, né? Mas ganhou, né? Vamos para a próxima. Enfrentar aí um time um pouco mais difícil, né? Tem mais vilões aí do de costume. Mas vamos ver aí, né? Mano, o Adam é forte demais, né, mano? Caramba. Olha isso. Não sei o que acabou comigo ali não, né? Mas é muito difícil conseguir tirar duas vidas do Adam. É mais o meu Adam aí que tá muito buffado, gente. O meu Adam tá muito buffado, mano. Talvez essa recuperação de vida aí extra aí tá ajudando ele, mano. Vamos aí, ó. Ó, consegui tancar o Adam em inimigo. Pode ser que a irmã Grin aí tá... Nossa, a buzina. Pode ser que a irmã Grin aí tá bufando, né? E servindo o seu propósito. Nesse time eles colocaram a Vespa. Mas a Vespa, o papel dela é só remover o debuff, né? Tô com medo daquele Hulk, mano. Eu não tenho nem medo do Zad, inimiga. Mais do Hulk. O Ong ali tá me dando dano aumentado contra o herói, né? Ó, eu acho que foi o Hulk ali que acabou com a minha vida, mano. Acho que foi ele ali. É muita bagunça aí, né? De dano, mas... Eu tenho certeza, quando apareceu o Hulk, ele conseguiu acabar comigo ali, mano. Ó a recuperação de vida do meu Adam. Cês tão vendo, né? Vai. Isso! Ó! Tá ajudando, né? Tá ajudando. Gente, eu poderia pegar a Nico aqui e colocar ela em outros chefes, né? Níveis baixos aí de chefe ela consegue derrotar. Mas nível aí do 20 pra cima já vai começar a ter dificuldades, tá bom? Ela não é uma encantor da vida. Só que o papel dela, né? O benefício que eu tô vendo desta personagem, os stonks, tá aqui na sua passiva mesmo, né? Essa passiva aqui, eu acho que ela vai envelhecer como vinho. Igual o pessoal diz aí, né? Quando começar a vim aí, os buffs aí, né? Os upgrades aí pros personagens mágicos, né? Mephisto, Doutor Doom. Cadê a Encantor, né? Até mesmo a Satana, eu não sei. Quando começar a vim melhorias para esses personagens, os stonks aí da Nico só vai subindo. Então vai ser uma personagem que talvez agora não seja apetitoso pra maioria da galera pegar, né? E eu vou falar a verdade, não vou recomendar vocês pegarem não, tá? Eu não sei aí se, tipo... Só por causa da Batalha de Outro Mundo, né? Porque, vai, vamos destrinchar ela mais aqui, né? Quais são as tags que ela tem, ó? Só tem uma tag, gente. Tag de magia. Só isso, só, né? Fora isso, energia, humano, feminino, né? Vamos olhar aqui em Bax. Dá pra usar ela? Vamos ver, né? Vamos olhar aqui em tempo real. Vamos ver aqui, ó. Vai ser difícil achar um dia, ó. Nem aqui, ó. Energia masculina. Talvez aqui, né? Mas aí já tem a Gwen pra usar, né? Tem a própria Luna, né? Na Bax, ela não vai bem, gente. Personagem que não tem T4 em Bax não vai bem, não, tá? Vamos lá aqui, né? Tem, mano. Nem aqui dá, né? Sem requisito, né? Pra quê? Não, não, né? Não vamos perder. Não vamos desperdiçar com aníquo sem requisito, né? Tem aqui, mesma coisa de Baal, né? É tipo assim, não que necessariamente a falta de dias dela aí na Batalha de Ansa Extrema a torne uma personagem ruim. É porque o meta não favorece o tipo dela, né? Então, a não ser que você ligue muito pra Batalha de Outro Mundo e esteja pensando lá na frente, né? Ou se você acha muito bonito o traje, porque é um motivo também de pegar o traje. Ah, Rafa, eu gostei dela. Eu vou pegar ela. A Buiu dá ela porque ela é bonitinha. É o dinossauro servindo aí, né? Se utilizando do waifuísmo aí, né? Pra atrair e compra, né? Pega! Uma personagem ruim não, gente. Mas eu não vou recomendar você pegar não, tá? Esquipa. Guarda cristal aí. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ela tá aqui na coleção de parceria. Não sei se ela tá em alguma coleção de parceria. Ah, não, né? X-Force aqui é só um mutante, né? Então... É isso aí, gente. Nikuzinha, lindinha. Obrigatório. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo. Assistido até o final. Muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. É um membro da categoria máxima ao Anderson Bergiano. Se você quiser ter seu nome mencionado por mim no final dos vídeos aí, considere se tornar membro de categoria máxima. Vai estar ajudando muito o canal do Rafão aqui a crescer. Sem contar que vai ter seu nome mencionado no final do vídeo aí, né? E também ganhar uma análise. Isso aí, galerinha. Obrigado por tudo. Até mais.